Ainda é muito grande o número de animais, principalmente cães e gatos, abandonados nas ruas da capital. A posse responsável ainda está longe de ser realidade para todos que desejam e buscam um animal. O Centro de Zoonoses de Goiânia faz um trabalho de encaminhamento para quem deseja realmente cuidar de cães e gatos. Uma lei aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa de Goiás proíbe que animais capturados pelo Centro de Zoonoses estejam sacrificados. Nós fazemos algumas capturas pontuais nos locais onde nós temos algum problema com algumas zoonoses. Nós temos problema com a leishmaniose, temos que fazer o monitoramento da raiva, da leptospirose. Então, algumas zoonoses nós temos problema, nós fazemos a captura de animais errantes, animais soltos, para a gente poder ter uma informação sobre essa doença. Fora disso, nós procuramos, na maioria das vezes, orientar os proprietários ou as instituições para algum problema. Hoje, cerca de 40 mil cães vivem abandonados pelas ruas da cidade. Mas apenas uma pequena parcela deles são capturados e trazidos aqui para o Centro de Zoonoses, onde aguardam pelo amor de um dono. Pessoas que são interessadas em adotar algum animal, é ligar aqui no Centro de Zoonoses, no 3524-3136, ver se tem algum animal para adoção. Caso tenha, é se dirigir até aqui, ver se esse animal condiz com o que ele quer, que é o tipo de animal. Se for, ele vai fechar uma fincha, vai ter uma entrevista. Na esperança de ser adotada, essa Rottweiler Fêmea fez até gracinhas para a câmera.